Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama e o assunto de hoje é goleiros, até vim de camisa de goleiro né pra falar sobre goleiros porque ontem o Vasco emprestou Fernando Miguel para o Atlético Goianiense e começa agora a busca pelo novo camisa 1 do gigante da colina, o nome que foi sondado Tadeu do Goiás vamos falar sobre isso aqui, outros nomes também pintaram por aí e vamos falar também nesse vídeo sobre Rossi ontem ele deu uma entrevista ao canal Pilhado e falou muito sobre o Vasco da Gama você vai conferir aqui alguns trechos dessa entrevista, o que o Rossi disse ontem lá no canal Pilhado então, antes da vinheta rodar, conto com a sua moralzinha aí, deixando o like né, o like é muito importante e conto também com a sua inscrição, já passamos aí dos 133 mil vascaínos tamo junto, rodou a vinheta então bora lá meus amigos, dia 11 de março de 2021, o famoso ontem mas o dia também que a gente pode dizer que ficou marcado pelas saídas de Iago Pikachu e de Fernando Miguel Iago Pikachu negociado com o Fortaleza e Fernando Miguel emprestado para o Atlético Goianiense então o Vasco no dia de ontem acabou aí se desfazendo de dois jogadores que eram tidos ali como líderes né, do elenco vascaíno mas que já vinha com uma relação muito desgastada com o torcedor né Iago Pikachu e Fernando Miguel eram dois ali dos principais alvos do torcedor vascaíno e acredito que as duas saídas foram boas tanto para Vasco quanto para Fernando Miguel e também para Iago Pikachu, cada um segue o seu caminho sobre Fernando Miguel, algumas informações aqui sobre o contrato o contrato dele com o Atlético Goianiense é por empréstimo até dezembro dessa temporada ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022 e uma informação muito importante que o GE apurou, o Globosport.com apurou é que o Atlético Goianiense vai assumir todo o salário do Fernando Miguel enquanto ele estiver defendendo a camisa do Dragão o Vasco não vai pagar nenhuma parte do salário do Miguel não tudo bancado pelo Atlético Goianiense e o acordo que o Vasco fez com o Fernando Miguel é que o Vasco vai pagar o que deve ao Fernando Miguel somente a partir de 2022 então foi esse o acordo aí selado entre Vasco da Gama, Atlético Goianiense e Fernando Miguel a gente tem aqui também que valorizar a atitude do Fernando Miguel né que foi cordial aí com o Vasco a gente pode dentro de campo questionar as apresentações do Fernando Miguel mas fora de campo ele sempre respeitou muito a instituição Vasco da Gama a torcida do Vasco então desejo aqui sucesso na sequência da carreira do Fernando Miguel nessa saída aí do Vasco ele também foi muito cordial com o Vasco da Gama e tomara que consiga ter sucesso e voltar a viver bons momentos lá no Atlético Goianiense e agora a gente precisa de um substituto né quem vai assumir essa camisa 1? quem será o novo goleiro do Vasco da Gama alguns nomes já começam a ser ventilados né burburinho sobre Danilo Fernandes do Internacional mas o que a gente tem aqui de concreto informação do Fábio Azevedo é que Tadeu, goleiro do Goiás foi sondado pelo Vasco da Gama Tadeu é uma opção que agrada a diretoria do Vasco da Gama mas neste momento a conversa entre Vasco e Tadeu essa sondagem que o Vasco fez aí pelo Tadeu lá no Goiás não evoluiu mas isso foi antes até do Vasco conseguir ali o empréstimo do Fernando Miguel para o Atlético Goianiense quem sabe agora depois do empréstimo selado né se o Vasco volta a dar ali uma investida uma sondada novamente no Tadeu goleiro do Goiás é um nome que eu vejo que agrada o torcedor do Vasco ele fez um bom campeonato até pelo Goiás na temporada passada na parte final acabou perdendo posição ontem também na partida que o Goiás foi eliminado inclusive da Copa do Brasil para o Boa Vista aqui do Rio de Janeiro o Tadeu estava no banco de reservas é um goleiro que interessa ao Vasco o Goiás eu acho que prefere negociar vendendo o Vasco provavelmente deve querer pegar por empréstimo o Vasco não tem dinheiro para investir então não é uma negociação muito fácil mas Tadeu, goleiro do Goiás foi sondado pelo Vasco da Gama é um nome que agrada a cúpula e a comissão técnica também do Vasco da Gama outro nome também que foi muito falado ontem foi o do goleiro Jean que estava no Atlético Goianiense e pertence ao São Paulo e muito se falou do Jean porque ele foi treinado pelo Marcelo Cabo que é o atual treinador do Vasco da Gama e também já trabalhou com o Alexandre Pássaro lá no São Paulo o Jean pertence ao São Paulo jogou o último campeonato por empréstimo no Atlético Goianiense fez uma excelente temporada no Atlético Goianiense não só no gol ali fazendo defesas sendo um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro como também batendo pênaltis foi um dos artilheiros do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro mas as informações que a gente tem é que o nome do Jean não agrada a diretoria do Vasco surgiu até um burburinho de que o São Paulo pode tentar colocar o Jean ali na negociação do Benítez e o Jean ir por empréstimo ao Vasco da Gama mas as informações de momento é que o Vasco não tem interesse no goleiro Jean por conta do seu problema extracampo o Jean no início do ano passado cometeu ali um erro gravíssimo ele agrediu a esposa lá nos Estados Unidos na frente das filhas e enfim por conta desse episódio é um nome que não agrada a diretoria do Vasco a diretoria do Vasco já teria rechaçado essa possibilidade de contar com o Jean de negociar com o Jean e do Jean vestir a camisa do clube então a informação que a gente tem neste momento é que a chance do Jean jogar no Vasco é zero mas futebol também as coisas mudam de uma hora para outra então não dá aqui para a gente falar com toda certeza o Jean não joga no Vasco mas de momento hoje, neste momento chance zero de jogar no Vasco presta atenção agora que eu vou dar uma dica muito boa para vocês muitas empresas do Brasil e do exterior estão contratando pessoas para trabalhar em home office na segurança e no conforto do seu lar é um mercado gigante que só está começando a crescer no Brasil se você quer receber um passo a passo simples que vai te proporcionar uma renda extra ou uma nova renda principal que pode te render até 4 mil reais por mês o link vai estar aqui na descrição para você conhecer um pouco mais apenas 67 reais você recebe esse passo a passo e pode aí ter uma nova oportunidade na sua vida profissional o link está aqui na descrição do vídeo bom, e para encerrar o vídeo aqui vamos falar sobre Rossi estava na capa e também na chamada do vídeo o Rossi ontem deu uma entrevista para o canal pilhado do Thiago Asmar e falou sobre o Vasco falou que não tem como jogar no Vasco e não se apaixonar pela torcida que hoje ele ainda é um torcedor do Vasco falou até uma possível volta ao Vasco da Gama e criticou a direção passada de Alexandre Campeiro então eu vou ler aqui três aspas do Rossi três declarações que ele deu ao Thiago Asmar vamos lá o primeiro Rossi disse o seguinte sempre falei para minha família tenho vontade de voltar mas do jeito que estava não tem como espero que as coisas melhorem com os novos gestores tem muito jogador que tem vontade de jogar no Vasco mas isso desanima eu fiz um acordo vá me pagando devagar não tenho pressa não quero prejudicar o clube com mais uma ação na justiça quando eu estava lá tinha muita penhora isso é chato não existe possibilidade do Rossi jogar o Vasco na justiça então o Rossi abriu o jogo ontem para o Thiago Asmar no canal do Canal Pilhado umas declarações importantes que essa preocupação que o Rossi tem com o Vasco até me surpreendeu não esperava de verdade achei muito bacana o Rossi quando estava aqui no Vasco eu o critiquei bastante por várias vezes tanto que se eu não me engano eu sou até bloqueado por ele no Twitter de tanta corneta que eu fiz na época mas enfim é muito bacana ver esse respeito esse carinho que ele tem pelo Vasco hoje em dia é raro são poucos jogadores que tratam o Vasco com esse respeito com carinho então foi muito bacana a forma como o Rossi tratou o Vasco ontem na entrevista falando publicamente do carinho que tem pelo clube e também importante a preocupação de não colocar o clube na justiça isso é raro ontem mesmo a gente viu o Breno colocando o Vasco na justiça pedindo 13 milhões então uma declaração como essa do Rossi realmente é muito legal e eu vou ficando por aqui meus amigos se você gostou do vídeo deixa aí o like que é muito importante se inscreva no canal também a sua inscrição aqui também é muito importante eu vou ficando por aqui mas volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso gigante da colina tamo junto saudações as caínas até a próxima fui Tchau Tchau